Eu quero ir embora, mesmo sabendo de tudo, eu prefiro aceitar Dentro de mim o amor é maior que lá fora Fora não te perder, eu prefiro deixar como está Quero somente lembrar que ainda somos felizes Das coisas bonitas que existem entre nós Pois nesse amor sou mais eu, mais que uma aventura qualquer Acima de qualquer loucura sou tua mulher Fica, fica comigo Todo castigo que eu quero te dar é o meu perdão Fica, fica comigo Eu só te peço que tenhas respeito com o meu coração Mesmo querendo eu não posso te mandar embora Mesmo sabendo de tudo, eu prefiro aceitar Dentro de mim o amor é maior que lá fora Fora não te perder, eu prefiro deixar como está Quero somente lembrar que ainda somos felizes Das coisas bonitas que existem entre nós Pois nesse amor sou mais eu, mais que uma aventura qualquer Acima de qualquer loucura sou tua mulher Fica, fica comigo Todo castigo que eu quero te dar é o meu perdão Eu só te peço que tenhas respeito com o meu coração Ele é mesmo Vem meu benzinho, chega bem devagarinho Vem sentir o meu cheirinho, vem que eu quero te abraçar Eu só te peço pra ter muita paciência Que essa sede que eu tenho só você pode matar Se você chega e me enche de beijinho Me aperta com jeitinho, eu sinto o fogo me queimar Só você sabe do meu dengue exagerado Sabe tudo que eu quero quando é hora de amar Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, meu benzinho Vem cá, vem cá Vem me namorar Vem devagar Vem devagar Vem de mocinho Vem cá, meu benzinho Vem me arrepiar Vem meu benzinho Chega bem devagarinho Vem sentir o meu cheirinho Vem que eu quero te abraçar Eu só te peço pra ter muita paciência Que essa sede que eu tenho só você pode matar Se você chega e me enche de beijinho Me aperta com jeitinho, eu sinto o fogo me queimar Só você sabe do meu dengue exagerado Sabe tudo que eu quero quando é hora de amar Vem cá, vem cá Vem cá, meu benzinho Vem cá, vem cá Vem me namorar Vem devagar Vem de mocinho Vem cá, meu benzinho Vem me arrepiar Vem meu benzinho Chega bem devagarinho Vem sentir o meu cheirinho Vem que eu quero te abraçar Eu só te peço pra ter muita paciência Que essa sede que eu tenho só você pode matar Se você chega e me enche de beijinho Me aperta com jeitinho, eu sinto o fogo me queimar Só você sabe do meu dengue exagerado Sabe tudo que eu quero quando é hora de amar Vem cá, vem cá Vem cá, meu benzinho Vem cá, vem cá Vem me namorar Vem devagar Vem de mocinho Vem cá, meu benzinho Vem me arrepiar Vem devagar Vem de mocinho Vem cá, meu benzinho Vem cá, meu benzinho Vem me arrepiar Vem devagar Vem de mocinho Vem cá, meu benzinho Vem me arrepiar Vem devagar Vem devagar Vem cá, meu benzinho Vem cá, meu benzinho O Galismo! Ao ver na parede em destaque a sua foto Que saudade de você Que saudade de você Eu saio na lua e ando tão desligado Se alguém comunica comigo eu fico calado A sua partida me causou um grande tormento O meu coração possui apenas um sentimento Saudade de você Que saudade de você Foi tão bom quando a gente se encontrou Gostoso quando a gente se beijou Na sua boca de mel e morango Hoje não beijo Vivo em prantos e saudade de você Que saudade de você Eu saio na lua e ando tão desligado Se alguém comunica comigo eu fico calado A sua partida me causou um grande tormento Meu coração possui apenas um sentimento Saudade de você Que saudade de você Que saudade de você Eu saio na lua e ando tão desligado De mel e morango Hoje não beijo Vivo em prantos e saudade de você Vivo em prantos e saudade de você Que saudade de você Luiz Claudio A gente vive que nem cão e gato A vida em prantos e saudade de você A vida em prantos e saudade de você Que saudade de você Se me magoa quando te maltrato Juntando os fatos sempre me dou mal Você destrói o que acha na frente Dito presente você joga fora Faz minha mala e põe no corredor Corta no meio nosso cobertor Estrava a porta e me manda embora Volta Ela me grita quando estou na rua Diz que estou certo e que a culpa é sua Diz que não presta e mesmo assim me ama Volto Já que não quero mesmo ir embora Sou que não presta mas sou quente agora E a gente juntos quebra o pau na cama A gente vive que nem cão e gato A vida inteira só quebra o pau Se me magoa quando te maltrato Juntando os fatos sempre me dou mal Você destrói o que acha na frente Dito presente você joga fora Faz minha mala e põe no corredor Corta no meio nosso cobertor Estrava a porta e me manda embora Volta Ela me grita quando estou na rua Diz que estou certo e que a culpa é sua Diz que não presta e mesmo assim me ama Volta Já que não quero mesmo ir embora Sou quem não presta mas sou quente agora E a gente juntos quebra o pau na cama Felipe Balcão Apague a luz Venha se deitar Chega de ficar andando pela casa Como prometi Não vou te tocar Basta só dizer boa noite E se descansar Já entendi Sei que não quer mais Eu prometo me virar pro lado Te deixar em paz Já que a emoção Não te prende a mim Deixe só amanhecer o dia E você pode ir Vai, vai por aí Que eu vivo aqui sozinho com a solidão Que eu me viro com os desejos do meu coração E eu luto pra matar de vez essa paixão Vai, 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 vai por aí E eu vivo aqui sozinho com a solidão E eu brinco pra matar de vez essa saudade Essa vontade De ser feliz E eu brinco pra pagar de vez essa saudade Essa vontade De ser feliz Já entendi Sei que não quer mais Eu prometo me virar pro lado Te deixar em paz Já que a emoção Não te prende a mim Deixe só amanhecer o dia E você pode ir Vai, vai por aí Que eu vivo aqui sozinho com a solidão E eu me viro com os desejos do meu coração E eu luto pra matar de vez essa paixão Vai, 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 vai por aí E eu me viro com os desejos do meu coração E eu fico aqui sozinho com a solidão E eu brinco pra matar de vez esta saudade Essa vontade De ser feliz E eu brinco pra matar de vez esta saudade Essa vontade De ser feliz Eu me viro com os desejos do meu coração Até assim? Não Não Aplausos 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 Pra frente e pra trás Que eu quero mais O som É uma parada É uma tremenda louvada Eu quero mesmo é dançar Só com você, meu amor Xingando em meu corpo Acariciando o meu doce Eu quero te explodir Explodir De amor Em ti Música 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 Dance, revólio e balance Pra frente e pra trás Que eu quero mais Dance, revólio e balance Não é fácil esquecer Nem difícil perdoar Tudo que você me fez Tudo que me fez passar Você sentiu por pra mim Tudo que alguém sonhou ganhar Quando menos esperava Que escolhi que existia Com o amor em meu olhar O seu amor me fez Esquecer-me de mim mesma assim E viver sem ter você Para mim não é viver Não é fácil para mim O seu amor me deu Os melhores dos momentos meus Hoje vivo procurando Esquecer essa tristeza Do momento do adeus Se você um dia ouvir O lamento da canção E estiver igual a mim A mais triste e solta Pode me telefonar Ou então correr pros braços meus Que estarei a te esperar E jamais irei lembrar O momento do adeus O seu amor me fez Esquecer-me de mim mesma assim E viver sem ter você Para mim não é viver Não é fácil para mim O seu amor me deu Os melhores dos momentos meus Hoje vivo procurando Esquecer essa tristeza O momento do adeus O momento do adeus Ainda pode ser A cabana Uma história No mundo das boletes Das chacretes Uma bailarina E tanto Um talento essa menina Vamos aplaudir Uma das representantes Das boletes Muito obrigado linda Mais outra vez Esses meninos Aqui no meu programa Amém E bateu tão forte Que eu vou vestir Será que é Começo de paixão Quero novamente Te encontrar Tentei esquecer Mas não consigo Novamente vou te olhar e vou te confessar Quero namorar contigo Garotinha linda, linda feito flor Seu olhar me fez de sol Garotinha linda, doce emoção É a primeira a tocar meu coração Quero novamente te encontrar Tentei te esquecer, mas não consigo Novamente vou te olhar e vou te confessar Quero namorar contigo Garotinha linda, linda feito flor Seu olhar me fez de sol Garotinha linda, doce emoção É a primeira a tocar meu coração Garotinha linda, linda feito flor Seu olhar me fez de sol Garotinha linda, doce emoção É a primeira a tocar meu coração Garotinha linda, doce emoção 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 Na Tailândia, naquele show É, na volta Mas quebrou, acidente, lógico Não, foi segurando a mala no aeroporto Ah, foi segurando a mala no aeroporto É, essa história não tá muito bem contada Mas eu vou entrar nessa, vai Sarda linda pra você continuar Já que você tá de Baby Doll agora Né? Gostaria que você entendesse Que ela agora é minha E também compreendesse Que ela é feliz Em minha companhia Não há nada mais pra explicar A gente se pertence Simplesmente ela deixou de te amar Pare um pouco e pense Tá bem, não tenho nada pra pensar O amor dessa mulher É o que eu preciso Acredite que sem ela Minha vida já não faz sentido Só espero que ela faça com você O que já fez comigo Pra você também sentir na pele o meu Desequilíbrio Se acalme, não se exalte Se acalme, não se exalte Tome um trago Esse eu pago E te acompanho Pra que toda essa revolta Esse rancor Amigo, aprenda que o amor O amor não é feito de som Seja forte Me desculpe Eu tive a sorte Fui o escolhido Só lamento ver você assim Assim desiludir Eu não quero piedade De ninguém Ainda mais A sua Só espero que ela mude de calçada Se me encontrar Na rua Também quero que ela faça com você O que já fez comigo Pra você também sentir na pele o meu Desequilíbrio Desequilíbrio A CIDADE NO BRASIL 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 Quando anoitece lá fora me bate a lembrança Do tempo em que éramos duas crianças Pensando que o mundo era um favo de mel Ah, esse amor inocente era pra toda vida Jamais entre nós nem adeus nem partida A nossa paixão tinha gosto de ser Parece até que foi ontem o primeiro beijo Quando fecho os olhos ainda te vejo E sinto a partida do seu coração Ah, quanta coisa bonita no amor tão puro Parece mentira que aquele futuro Que a gente sonhou não passou de ilusão Veio nos brilhos do tempo, dentro do destino E foi te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação solidão E nessas vidas de volta da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação Parece até que foi ontem o primeiro beijo Quando fecho os olhos ainda te vejo Quando fecho os olhos ainda te vejo E sinto as batidas no seu coração Ah, quanta coisa bonita no amor tão puro Parece mentira no seu coração Parece mentira que aquele futuro Que a gente sonhou não passou de ilusão Veio nos brilhos do tempo, dentro do destino E foi te levando por outros caminhos E foi te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação solidão E nessas vidas de volta da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação E nessas vidas de volta da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação Veio nos brilhos do tempo, dentro do destino E foi te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação solidão E nessas vidas de volta da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação E nessas vidas de volta da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação Mato Grosso e Babias, um LP Belém Não adianta um pé de coelho e um bolso prazer Mesmo a tal ferradura suspensa atrás da porta Pois toda sorte tem quem acredita nela Pois toda sorte tem quem acredita nela Não é preciso dizer Não é preciso dizer a ninguém Que dará as recompensas Não faça isso Não acredita nela Não acredita nela Não há dinheiro que ir à igreja Rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas Olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperta pra vida Acredite A sorte é irmã Não é preciso dizer a ninguém Que dará as recompensas Passa isso, amor, gostam de criticar Esperam a sorte sentados sem sair do lugar Pois toda sorte tem quem acredita nela Pois toda sorte tem quem acredita nela Não adianta ter a igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperta pra vida, acredite, a sorte é irmã Desperta pra vida, acredite, a sorte é irmã Mato Grosso e Matias, mais uma expressão Se eu fosse um ser invisível Estaria sempre perto de você Dirigido pelas mãos da mente Seguindo seus passos sem ninguém me ver Seria seu anjo da guarda Para que ninguém a tomasse de mim Ouvirias a cada segundo A frase de amor mais linda do mundo Com a voz do vento lhe dizendo assim Se eu fosse um ser invisível 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 No quarto em que você dorme Eu iria ser o seu despertador Acordando todas as manhãs Banhando o seu corpo, aloçando o amor Cada passo que você mudasse Estaria mais junto de mim Bem pertinho do seu coração Na ternura da minha paixão Com a voz do vento lhe dizendo assim Te amo 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 Peão Carreiro Te amo 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 Quem hoje é minha tormenta já foi a bonança Eu sei que é inútil fugir da lembrança Porque do meu corpo deu cheio na louça Esse amor eu sei quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim, mais fico assim sem receber E ainda vem meu coração me pedindo a não te esquecer Esse amor eu sei quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim, mais fico assim sem receber E ainda vem meu coração me pedindo a não te esquecer Não é fácil ficar sem você, minha menina Acordar toda noite e ver você não está De manhã quando o sol aparece através da cortina É difícil encontrar o desejo de ir te encontrar E nos cantos vazios da casa procuro teus olhos Você deve estar por aí numa rua qualquer Então saio de mim e sem medo eu te procuro Com o meu pensamento enquanto esfria o café E uma saudade bate forte, dói no fundo Com vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma transação, quase nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer E uma saudade bate forte, dói no fundo E uma saudade bate forte, dói no fundo Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso, quase nada mais Fazem amor gostoso como a gente fez Fazem amor gostoso, quase nada mais Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez De uma costela foi chegada Sofro da vida na manhã Sofro da vida na manhã No paraíso foi tentada Pela mordida na manhã Botou a culpa na serpente E nos cabelos uma flor E descobriu no corpo a frente Que coisa quente é o amor Será pegado se seguir o coração Como calar pra sempre a boca de um vulcão Sempre tem sonho Sempre tem sonhos, quero combinar Sempre tem fogo e quero morrer Sempre tem frio e quero brincar Brincar na vida de esconder E aí E aí E aí E aí E aí Xa-la-la-la-la-la-la, ei, ei, ei Xa-la-la-la-la-la-la, xa-la-la-la-la-la-la-la Xa-la-la-la-la-la-la-la, ei De uma costela foi chegada Tudo parece combinar Tem a pureza de uma fada Mas tem veneno no olhar E quem provar no seu beijo E quem ousar beber no meu mel Vai penetrar no faraíso Pra nunca mais sair do céu Será pecado se seguir o coração Como calabra sempre a boca de um cão Sempre tem sonhos, quer combar Sempre tem fome, quer morrer Sempre tem frio e quer brincar Brincar com a vida de esconder Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah How, too, too, too Amém. 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 Vai ver as ruas feito um automóvel, sinal aberto, acelera o pensamento A voltar meus sentimentos, a soltar os peitos Nas avenidas desse teu olhar, pelas ruas do meu coração Vou me levando nessa estrada, entre abraços, beijos e paixões Nas avenidas desse teu olhar, pelas ruas do meu coração Vou navegando sem parada, sou viajante dessa emoção O teu amor vai me levar, tenho certeza vou chegar mais longe Fizei veloz, quando arranquei, passei por hora um coração amante Envenimei, cantei pneu, segui a reta pista dos desejos De nariz e faróis e até bucinas Teu calor me ilumina, disparado de amor Nas avenidas desse teu olhar, pelas ruas do meu coração Vou me levando nessa estrada, entre abraços, beijos e paixões Nas avenidas desse teu olhar, pelas ruas do meu coração Vou atacando sem parada, sou viajante dessa emoção Nas avenidas desse teu olhar, pelas ruas do meu coração Música 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 Arvoresta e venção a testemunha, aprovando o cerimonial E a caixueira ainda com o véu, nesse causamento natural Música Laranjeira ofertou o quê? A terra deu a refeição A canar de açúcar deu a água ardente E o refrigerante foi limão Doutor João de Barro foi o construtor Doutor João de Barro foi o construtor Dona Aranha até seu artesina Fica a pouco o quê? Presente ou os móveis Invade a lume, coloque a lamparina Música Exceção, noite e dia As cores do campo que vê coração Tudo em perfeita harmonia Exceção, noite e dia As cores do campo que vê coração Tudo em perfeita harmonia Ainda não precisa Ainda não precisa Ainda não precisa As cores do campo que vê coração Você acha que então Ainda não precisa Laranjeira ofertou o buquê Atrado a excursão A cana de açúcar deu a água ardente E o refrigerante foi limão Doutor João de Barro foi o construtor Dona Aranha fez seu arcofina Vinga Pau foi quem presenteou os móveis E o vagalume foi a lançarina Exceção, noite e dia A flor e o campo de decoração Tudo em perfeita harmonia Exceção, noite e dia A flor e o campo de decoração Tudo em perfeita harmonia A flor e o campo de decoração Tudo em perfeita harmonia A flor e o campo de decoração Tudo em perfeita harmonia Que gol você foi fazendo o mato Maria Chiquinha Que gol você foi fazendo o mato Que gol você foi fazendo o mato Eu precisava só na lenha Quem é que estava lá por você? Maria Chiquinha Quem é que estava lá por você? Eu nunca vi mulher de color Eu nunca vi mulher de color Ele vem embora, meu irmão. Eu nunca vi mulher de bigode, ela tava comendo jamelão, Renai, o meu bem, ela tava comendo jamelão, no mês de setembro não dá jamelão, Maria Chiquinha. O mês de setembro não dá jamelão, foi um que deu fora do tempo, Renai, o meu bem. Foi um que deu fora do tempo, então vai buscar o que eu quero ver. Maria Chiquinha, então vai buscar o que eu quero ver. Ih, agora eu quero ver. Passarinhos comerão tudo, Renai, o meu bem. Passarinhos comerão tudo. Então eu vou te cortar a cabeça, Maria Chiquinha. Então eu vou te cortar a cabeça, que você vai fazer com o resto, Renai, o meu bem. Que você vai fazer com o resto. O resto, pode deixar que eu aproveite. Olha aí, um dos clássicos da música brasileira. São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul, o padre Pedro Paleta e Roberto da Rádio Gabriel. A cidade para para assistir o Clube do Bolinho. Obrigado por esse recado carinhoso. Irmãs Galvão. Quando o amor acontece na vida da gente, deixa por dentro delírio e ardente desejo. Se o coração não aceita o seu amor diferente, quer muito. O mais de carinho, os abraços e beijos. Quando a distância separa o amor de verdade, deixo uma dor tão intensa clavada no peito. Cada minuto que passa morro de saudade. Vou estar dentro de você, amor é meu desejo. Quando estou com você, vou além do prazer. Eu esqueço de tudo, esqueço até do mundo pensando em você. Quando estou com você, vou além do prazer. Eu esqueço de tudo, esqueço até do mundo pensando em você. Quando a distância separa o amor de verdade, deixo uma dor tão intensa clavada no peito. Cada minuto que passa morro de saudade. Eu esqueço de tudo, esqueço de tudo, esqueço até do mundo pensando em você. Quando estou com você, vou além do prazer. Eu esqueço de tudo, esqueço até do mundo pensando em você. Eu esqueço de tudo, esqueço até do mundo pensando em você. Querida, eu não posso lhe esquecer. Eu preciso de você pra fazer minha canção. Querida, vamos viver separado. Quero ser apaixonado pra ter mais inspiração. Querida, querida, eu não posso lhe esquecer. Querida, se você esquecer de mim, nosso amor chegar ao fim, já nem sei o que fazer. Querida, eu não posso lhe esquecer. Porque todos os versos que eu faço é seguindo os seus passos. Eu preciso de você. Querida, eu não posso lhe esquecer. Eu não posso lhe esquecer. Eu não posso lhe esquecer. Eu preciso de você. Querida, eu não posso lhe esquecer. Querida, eu preciso de você. Querida, eu preciso de você. Não para comigo viver. Mas pra ser minha paixão. Querida, eu preciso de você. Confesso, não lhe esqueço nunca mais. Esquecer não sou capaz. É a minha inspiração. Querida, vamos viver separado. Quero ser apaixonado até na hora de morrer. Querida, eu preciso de você. Não podemos viver juntos nessa vida. Mas eu lhe digo, querida, eu preciso de você. Eu não posso lhe esquecer. Eu preciso de você. Querida, eu preciso de você. Querida, eu preciso de você. Não para comigo viver. Mas pra ser minha paixão. Confesso, não lhe esqueço nunca mais. E esquecer não sou capaz. É a minha inspiração. Querida, vamos viver separado. Quero ser apaixonado até na hora de morrer. Não podemos viver juntos nessa vida. Mas eu lhe digo, querida, eu preciso de você. Eu não posso lhe esquecer. Eu não posso lhe esquecer. Eu não posso lhe esquecer. Eu preciso de você. Eu não posso lhe esquecer. 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 Mas as canções não morrem nunca mais Toda vez que estou alegre, um vento inerte Eu canto uma canção E o meu pensamento é boa, sem coisa boa Sem uma paixão Toda vez que me devora Felicidade, amor Eu canto e fico leve Pena que é tão breve Mas como eu gosto Quantas paixões já joguei no mar E as canções são feitas pra cantar Quantas paixões eu já deixei no mar Mas as canções não morrem nunca mais Quantas paixões já joguei no mar E as canções não sejam feitas pra cantar Quantas paixões já joguei no mar Marquinhos Moran, aí tá um grande show que eu recomendo pra todo o Brasil Que amor atreviso, malandro bandido E me enlouquece E me enlouquece E me enlouquece E me enlouquece Me deixa sozinho outra vez Só no fim do mês De novo aparece Que bom seria Se você viesse Se você viesse Uma vez por semana Seria bacana Curtir nosso amor Do começo ao fim Sem você por semana Até o meu sonho Tira um pedacelo Duas vezes por mês Pra estar com você É pouco pra mim Você chega trazendo calor Me enche de amor E desaparece Me enlouquece Me enlouquece E me enlouquece Me enlouquece Só no fim do mês De novo aparece Me enlouquece Que bom seria Se você viesse Uma vez por semana Com certeza Seria bacana Por vir nosso amor, do começo ao fim Sem você comigo, até os meus sonhos viram desencadelo Do acervo por mim, pra estar com você, é pouco pra mim Lá na Ribeira, se troveja a lua nova Esperança se sova, quinze dias choverá E quando é festa, santos reis, bicha e maria Santuário sacristia, cantiga de comunga Essa saudade cega, que nem te liga Se alastra, me finiga, que vontade de chorar A minha rei, meu viacho da soeira Amor é na sonhadeira, me nem disse agora Beber carapa, anujem no fogo além A pracinha como senha, pra gente tagarelar E na forneira, quando o alazão relincha Vem a potranca, esquicha, seu queijo de cinho no ar Essa saudade cega, que nem te liga Se alastra, me finiga, que vontade de chorar A minha rei, meu viacho da soeira Amor é na sonhadeira, me nem disse agora E o caboclo que é na estrada, papai lua Faz volta e não dá trégua no varejo do arraia Doce lembrança, coração se desespera Churinho, minha quimera, na esperança de voltar Essa saudade cega, que nem te liga Se alastra, me finiga, que vontade de chorar A minha rei, meu viacho da soeira Amor é na sonhadeira, me disse agora Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas quase despertei Por cima do mar Eu naveguei Não encontrei o amor que eu sonhei Nos meus tempos de menino Porém menino sonha demais Menino sonha com coisas que a gente cresce e não veja mais Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas quase despertei Todo menino é um rei Eu também já fui rei Eu também já fui rei Mas quase despertei A vida que eu sonhei No tempo que eu era só Nada mais do que menino Menino pensando só No reino do amanhã Na deusa do amor maior Nas caminhadas sem pedras No rumo sem ter o nó Todo menino é um rei Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas quase... Só puro Passamos a noite em um quarto de hotel Foi muito bonito Foi muito bonito e muito gostoso No dia seguinte cada um pro seu lado Eu pra minha mulher Você pra seu esposo Chegando em casa Tirando a camisa Notei que haviam manchas de batom Vou pedir pra empregada Vou pedir pra empregada Fazer isso por mim Deixar a camisa suja Que prefiro assim Não quero que lave A minha camisa Prefiro que deixe Como ela está Mesmo estando suja Tenho seu perfume Quando a saudade aperta Preciso cheirar Com muito carinho Eu guardo a camisa Nunca mais tirei Do meu guarda-roupa A minha esposa Às vezes pergunta Por que não a uso Prefiro as outras Mas ela não sabe Nem desconfia Que aquela camisa É tudo pra mim Porém esse fato Eu guardo em segredo E só pra empregada Eu digo assim Não quero Me lave A minha camisa Prefiro que deixe Como ela está Mesmo estando suja Tenho seu perfume Quando a saudade aperta Já preciso cheirar Jogo! Oh 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 Vai tocar a guitarra Sem tocar baixo, sem te acompanhar Sem marcar o vento, a tocar bateria Toma festa, alegria E você não está sentindo, tem que se tocar Faça uma alma, pude ser o fim Mas não deixa a música atacar Quem é poeta vai fazer a letra Quem está tirado faça uma adição Mas põe a música no seu coração Quem tem um grande vai tocar piano Quem tem um disco vai tocar na placa Quem tem garganta vai virar a canção Sem arroqueiro vai tocar guitarra Sem tartar baixo, sem te acompanhar Sem marcar o vento, vai tocar bateria Toma festa, alegria E você não está sentindo, tem que se tocar Faça uma alma, pude ser o fim Mas não deixa a música atacar Quem é poeta vai fazer a letra Quem está tirado faça uma canção Mas põe a música no seu coração Beleza de número do Ping Pong O clube do Bolinha estará em socorro O estado de São Paulo De 12 a 15 De 12 a 15 de agosto No aniversário da cidade E na festa de Nossa Senhora do Perfeito Socorro Vanda e Strix no Bolinha E na festa de Nossa Senhora do Perfeito Socorro E na festa de Nossa Senhora do Perfeito Socorro Por trás de Quantas Máscaras A gente tem que se esconder Até chegar a vez De enfim se revelar Nesse jogo só é vencedor Quem não tem medo de perder Em nome do amor Um segredo vou contar Eu quero ficar De corpo e alma Eu quero ficar De corpo e alma Pra você Passa o tempo e o que faz bem É a vontade de te ver Yeah Tão inocente assim Esse jeito de me olhar Quem vacilar E perde o trem Da vida leva o pior Yeah Então por que negar E por que não confessar Eu quero ficar De corpo e alma Eu quero ficar De corpo e alma Pra você Melhor que um sonho bom Eu nunca imaginei Nós dois aqui Vem, vem, vem Vem, vem Vem brincar comigo Vem que eu te mostro Exatamente o que eu sou Exatamente o que eu sou Exatamente o que eu sou Eu quero ficar De corpo e alma Baby Eu quero ficar De corpo e alma Por você Eu quero ficar De corpo e alma De corpo e alma Por você Gostei da banda Gostei de Florianópolis Santa Catarina Olha a gente boa revelada Para o Brasil Para a CBS Parabéns Vamos É o clube de bolinha Com a festa do Brasil Ele é veterano Nos programas De televisão No Brasil Excelente Acordeonista Maestro Robertinho do Acordeon É o clube de bolinha A CIDADE NO BRASIL 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 O excelente Robertinho do Acordeon Na TV Cultura mantém o programa Viola, minha viola É um maestro de primeiríssima qualidade Muito bom receber ele em nossa casa Obrigado, Robertinho O clube do Bolívia é a festa do Brasil Vem aí o que o povo gosta A partir de agora O show é de Christian A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu deixei você partir da minha vida A CIDADE NO BRASIL Me perdoa se eu mentir E com raiva te pedi Pra ir embora Por que será que será que eu me encarei Não gritei, não te agarrei Naquela hora O que é que eu fui fazer? Nem sei se foi orgulho Eu compartilho Eu sempre amei você Me joguei fora tudo o que eu queria O que é que eu faço Pra me controlar Eu não quero mais lembrar O que é que eu faço Se eu não te esqueci Me perdoa se eu te perdi Grita coração Põe pra fora sua paixão Me mata de uma vez Mas arranca do meu bem Se eu ainda não te sei Grita coração Põe pra fora sua paixão Me mata de uma vez Mas arranca do meu bem Se eu ainda não te sei O que é que eu fui fazer? Nem sei se foi orgulho Eu compartilho Eu sempre amei você Me joguei fora tudo o que eu queria O que é que eu faço Pra me controlar Eu não quero mais lembrar O que é que eu faço Se eu não te esqueci Me perdoa se eu te perdi Me perdoa se eu te perdi E o tempo ainda não te sei Grita coração Põe pra fora sua paixão Me mata de uma vez E o tempo ainda não te sei E o tempo ainda não te sei E o tempo ainda não te sei Põe pra fora sua paixão Quem não viu a voz do coração E o tempo ainda não te sei Sabe o tempo ainda não te sei Quando o amor é de verdade Só eu sei Só eu sei Eu te perdi E o tempo ainda não te sei E o tempo ainda não te sei Sofri te fazendo sofrer Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei E o tempo ainda não te sei E o tempo ainda não te sei Só eu sei A raiva é difícil esquecer Mas seu amor me fez entender Só tenho vontade de amar Foi mudando minha vida de repente E não vi em minha frente Tudo o que eu sonhava ter Hoje eu sei O quanto faz Um carinho E perdido no caminho Tudo é nada sem você Hoje eu tenho A verdade que eu diria Tenho a noite e tenho o dia Pra fazer o que eu disser Só eu sou Todo lugar Que é contado Mesmo assim eu não consigo E esqueceria o meu amor é Só eu sei Perdi sem querer Eu te perdi Sofri te fazendo sofrer Agora eu sei Agora eu sei E chorar Só eu sei A raiva é o que te esquecer Mas seu amor me fez entender Nem tenho salvar Mas seu amor se amar Provinheiro Marciano Nós temos aqui Nós estamos aqui E essa música tão bonita, né? Que me desce que eu não queria ver Eu saí do chão, eu gastava com o amor Inventando mil paixões Eu brinquei de ser feliz, na verdade o que eu fiz Foi viver de ilusões Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto viver De longe que você não tem conta de aguentar Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto viver De longe que você não tem conta de aguentar Que me desce que você não tem conta de aguentar Que me desce que você não tem conta de aguentar Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto viver De longe que você não tem conta de aguentar Eu tô morrendo de saudade Eu tô morrendo de saudade Eu tô morrendo de saudade Eu entendo a cultura, mas por dentro da loucura, eu sou o meu seroso. Eu tô morrendo de saudade, eu tô pedindo pra voltar. Descubro tanto de bem, que eu mostro que você não encontra de aguentar. Eu tô morrendo de saudade, eu tô pedindo pra voltar. Descubro tanto de bem, que eu mostro que você não encontra de aguentar. Eu tô morrendo de saudade, eu tô pedindo pra voltar. Descubro tanto de bem, que eu mostro que você não encontra de aguentar. Eu tô morrendo de saudade, eu tô pedindo pra voltar. Aí, encheu e matou. Olha, quase que acertaram a sua boca aí, hein? Olha, olha a cara dele, olha o batonzão marcado. Você gosta de beijar ou gosta de ser beijado? De beijar, né? Ah, né? Ou de ser beijado também. Tá bom que meu amor que você tava tendo, meu amorinho lá? É, tá bom, né? Acabou? Tá sozinho agora? É, tá bom, né? Não tem um que me deixar Não há isso que eu não faço Quando me perdi, com a filha Muito mais do que minha sabia Quando a noite se regressa você briga com qualquer motivo Confesso que tem vontade de saber onde pra nunca viver Com meu amado, por que brilhamos? Não faltou mais liberar, se sente estranho A minha paz, que só perdendo A nossa vida bebe, entre a alegria Pois eu me amo, não Já não conseguia ser perfeita Que você vive nessas horas Já tem o cheiro, mas não posso Tem a impressão que o amor que é o dia, que é o pior Hoje só vem com uma chama acabando Um medo de ficar só me abavora E eu me desespero Não me resta pedir sua ajuda Pedi que você não me deixe, meu amor Com meu amado, por que brilhamos? Não posso mais liberar, se sente estranho A minha paz E só perdendo A nossa vida